salve galera eu sou o rodrigo e sejam bem vindos ao canal raig pessoal esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouco diferente um pouco mais sério do que vocês estão acostumados faz tempo que eu não faço um vídeo nesse estilo aqui que é uma coisa que eu já deixei de lado há muito tempo só que eu acho que tem coisas que chega uma hora que a paciência da gente tem limite então a gente resolve comentar então nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre basicamente em dois assuntos e nos quais eu decidi colocar a minha opinião sobre eles certo e primeiramente vamos começar a parte boa desse vídeo estamos aqui no mapa orb atualização 1.40 pessoal que foi incluído esse novo trecho aqui ó desde itambacuri até governador valadares onde foi colocado esse posto aqui ó o mega grill que é onde nós estamos e como vocês podem ver eu marquei a rota até porto seguro porque com certeza esse vídeo vai ficar um pouco mais comprido que o normal é certo e primeiramente eu gostaria de elogiar e agradecer o trabalho que o jonas rodrigues junto com alas e moreira vem desenvolvendo no mapa orb sem contar o suporte que eles têm dado aos muitos clientes que é de excelente qualidade como eu já havia previsto quando eu comecei a divulgar esse mapa aqui no canal o mapa tinha tudo para crescer a passos largos e é o que está acontecendo eu diria que atualmente em termos de realidade e adaptação à logística modbus isso sem citar a leveza do mapa enfim sem dúvida nenhuma é o mapa para modbus no euro truck simulator 2 brasil sem sombra de dúvida certo pessoal então estou aqui com um new g7 1800 dd volvo do julio césar recentemente atualizado para a versão 1.40 e com a minha skin privada da aviação virtual rag certo então vamos dar ao começar esse rolê aí e vamos falar o que tem que ser falado tal na máquina segundo informações aí pessoal o mega grill parece que só pode entrar o carro da gontijo né mas como isso aqui é um vídeo normal não é simulação por isso que eu decidi sair por daqui como sempre aquele salve geral para todos os inscritos e seguidores do canal rag nas redes sociais olha que da hora show de bola só para informação aí pessoal horário do jogo agora são sete e dezenove da manhã valeu tio olha lá ó sabia se eu não meto o pé no freio já ia ficar ali mesmo bom pessoal sem maiores delongas pra gente não perder tempo vou começar falando aí a respeito do do de um poste que foi feito essa semana no próprio grupo do mapa ordem que deixou muita gente chateada e em especial ao jonatas rodrigues que é o criador do mapa que teve um bando de um bando de sem vergonha que não tem outro outro outra qualificação para falar foram descobertos aí numa uma grupeta né que grupo de gente civilizada é uma coisa e grupeta de pilantra é outra dentro do discórdia onde estavam sendo compartilhados os modos pagos e dentre eles infelizmente o mapa orb e e os ônibus do meu amigo julio cesar aqui também estavam e dentre os modos pirateados que eles continuam com a infeliz ideia de que se que eles acham que é errado vender mod que mod é caro aí os caras vão lá e e faz esse tipo de calhordice mas pra quem não sabe existe um artigo no código penal que pode responsabilizar criminalmente quem faz isso infelizmente me fugiu agora o o nome do artigo pessoal mas que tem tem e uma hora a conta com esses caras vai chegar com certeza porque não é justo o trabalho que um criador de mod tem ainda mais no caso de um criador de um mapa que é um trabalho desgraçado pra fazer o cara ir lá simplesmente dar de mão beijada pros outros né e falando em julio cesar senhoras e senhores além de cliente do julio cesar não é segredo pra ninguém que o julio cesar também é meu amigo e esse é o outro assunto que eu gostaria de introduzir aqui neste vídeo que é a falta de respeito que vem sido feita e regularmente com julio cesar e com o trabalho dele bom pessoal eu decidi fazer esse vídeo logo após uma live realizada no canal do meu amigo apotec games fabio apolinário que aliás quero deixar meu salve pra ele aqui que ele é bastante conhecido aí por quem acompanha ele as lives dele são muito bacanas que ele roda lá com os ônibus ele mostra o trabalho dele pro pros admiradores que dele que curte pros próprios busólogos e geralmente são lives muito divertidas que ele põe umas músicas engraçadas lá a galera tira sarro no outro conta piada é uma live muito gostosa geralmente de se assistir e infelizmente nessa data que eu acabei de citar o Fábio tava fazendo lá uma live com o Comil DD 2020 que é o novo lançamento aí do julio cesar que já está em pré-venda e aí engraçadinhos que fazem parte da mesma patota que fica por aí na nas redes sociais falando bom não posso nem ficar exagerando aqui no palavreado porque senão o youtube me tesoura mas vamos colocar assim de modo bonitinho ficar falando paçocas a respeito do cara e aí meu amigo começaram a falar um monte de porcaria na live como sempre né fico falando que os mods do julio cesar os ônibus são bugados que os ônibus são todo torto que os ônibus são pesado que aliás essa estupidez de mod pesado me irrita os cara não conhece o próprio equipamento que tem e fica falando que o mod X ou o mod Y é pesado o que é ridículo né que eu vou falar pela milionésima vez que não existe mod pesado mod é mod mod é tudo igual o que acontece senhoras e senhores é que você tem que conhecer a capacidade do equipamento que você tem para que você possa avaliar se ele é capaz de executar esses mods dentro do jogo finito certo o que você tem que fazer é botar o mod dentro do jogo e ir acertando a capacidade gráfica para ver em que denominador comum o hardware da sua máquina vai entrar com a parte gráfica simples assim se der para rodar muito que bem se não der para rodar paciência certo mas voltando aqui ao foco do vídeo falam cobras e lagartos aí a respeito do Júlio César que sobre o o desempenho dos mods dele e eu já começo dizendo que vocês são todos um bando de burros e mal informados porque como eu já falei no meu vídeo anterior onde eu exibi o vídeo o Marco Polo 3 do Fábio Apolinário atualizado os mods do Júlio César são disponibilizados agora a partir da oficina Steam e aí senhores a oficina Steam exige como requisito que o mod que for upado lá dentro ele não pode ter as conhecidas e famigeradas linhas vermelhas que são as linhas que dentro do painel administrativo indicam possíveis erros dentro do jogo se tiver linha vermelha o mod não sobe lá na oficina Steam então eu pergunto aos senhores olha pra isso aqui olha esse mod aqui esse aqui é o o primeiro mod do Júlio César que é o New G7 Volvo o que que esse mod tem de torto o que que esse mod tem de bugado a pergunta se estende ao New G7 Mercedes-Benz quem diz isso senhores eu recomendo procurar aí o oftalmologista mais próximo de vocês e aí pessoal continuando quando foi falado na live do Fábio Apolinário o preço da pré-venda do do Comil as ofensas continuaram e eu acho isso uma falta de respeito com os criadores de mod em geral eu penso o seguinte pessoal mod pago compra quem quer não tá escrito pessoal em canto nenhum que você é obrigado a comprar mod se você não quer comprar mod se você não concorda que mods deveriam ser vendidos ótimo cada um tem sua opinião é um direito que todo mundo tem mas eu pergunto o que diabos você vai ganhar em ficar ofendendo o modelador X o modelador Y você não vai ganhar nada cara se você não quer ficar na sua simples assim deixa quem quer comprar comprar deixa quem quiser vender vender certo a placa do Julião aí quando foi falado lá o preço da pré-venda é teve gente que falou lá que ah esse guri tá louco ah por esse preço eu compro os mods da mod shop todos de uma vez sem mimimi então cara por que você não foi lá e não comprou em vez de tá perdendo tempo numa live estragando a diversão dos outros vai lá mano compra lá onde você disse que quer comprar fácil vocês não sabem quanto custa pra fazer por isso vocês falam isso é a mesma coisa os caras que falaram que a animação era gambiarra e pra que modbus abrir a porta se no eurotrunk não tinha embarque de passageiro bicho isso se chama inovação diferenciação tornar uma simulação modbus mais realista trazer mais recursos ao mod pra que a sua diversão se torne algo mais imersivo simples vai ficar a mesma coisa a vida toda assim como o jogo evoluiu e continua evoluindo constantemente o o eurotrunk simulator os mods também evoluem aliás bicho o fábio apolinário foi percursor nessa parada que os primeiros mods que apareceram com animação foram os dele que no começo funcionava com o botão do para-brisa uma sacada top cara que ele teve de fazer isso e tem muita gente que seguiu essa tendência que o eurotrunk colocou aí o recurso da da abertura dos vidros e a partir desse recurso que o jogo proporcionou o negócio evoluiu ficou mais bacana as animações o fábio agora já conseguiu implantar com um toque de botão abrir a porta e a tampa do motor fica da hora demais se você quiser simular no seu vídeo na sua gameplay o ônibus quebrou na estrada você tá lá na garagem fazendo uma manutenção pra fazer uma uma introdução de um vídeo é inovação cara aí o vagabundo vai lá e solta uma merda dessa é pra que mod abrir a porta cara eu fico impressionado de ver aí eu queria citar agora pessoal sobre o pessoal que falou que o que o mod é caro esse mod que eu tô usando aqui ó que é o Volvo quando o Júlio César lançou ele ele lançou a 25 reais o mod e o mod era aberto a venda era aberta normal como qualquer outro que tem por aí o que que aconteceu vazaram o Volvo do cara começaram a vazar o mod por tudo quanto é canto aí aí o Júlio César obviamente que ninguém tá aqui pra dar audiência pra otário o que que o cara fez ele começou a restringir a venda de mod e liberar a venda conforme análise de perfil do cliente aí quando eu fiz um vídeo lançando o New G7 Mercedes-Benz lá no meu canal falaram que era mimimi que era frescura que era isso que era aquilo que o mod tava caro que era um absurdo mano vocês não tem que falar bosta pro Júlio César vocês tem que falar bosta pros pirateiros porque a culpa são a culpa é inteirinha deles mas se o pessoal tivesse bom senso honestidade fazer as coisas direito compartilhar tudo certinho sabe a coisa seria diferente mas não tem sempre um sujeito querendo ser mais esperto do que o outro o cara tá errado de jeito nenhum que eu acho que o cara tá errado de jeito nenhum que eu acho que o cara tá errado tem que ser assim mesmo tem que restringir e o motivo pelo qual o preço foi colocado mais alto também foi por conta disso também foi por conta disso porque você põe o preço de um mod acessível pras pessoas comprarem todo mundo ter um negócio e aí vão lá e pirateiam o negócio joga na lata do lixo então pessoal a parada é o seguinte pra poder fazer esse vídeo aqui eu fui fazer algumas pesquisas eu tive que fazer um embasamento porque você não pode sair falando as coisas a torta e direito eu fui pesquisar na internet e aí galera eu tenho um exemplo aqui que eu separei sobre o nascimento de um mod pra começar galera o nascimento de um mod parte do seguinte princípio se o cara vai modelar ele do zero pra quem tem a manha conhece a modelagem em 3D ou se o cara vai comprar um modelo pra trabalhar em cima desse modelo certo então pessoal se você vai modelar o negócio do zero você teoricamente descarta o custo de compra do modelo 3D só que você tá falando do seu conhecimento ninguém nasce sabendo modelar certo então você tem que estudar pesquisar se aprimorar pra conseguir fazer isso hoje em dia nós temos aí o o o artifício da internet que nos facilita bastante as coisas mas tem gente que prefere fazer um curso porque não tem gente que não consegue estudar sozinho não se dá bem com isso aí isso aí custa dinheiro certo fmod cara o fmod é é um software gratuito que você se cadastra lá na página do fmod e baixa ele porém senhoras e senhores contudo todavia o fmod possui recursos que são pagos que você tem que comprar a parte se você quiser e tem vários sons lá que são vendidos a parte e outros recursos do próprio software fmod certo se você não sabe mexer com fmod de não tem saco não tem paciência você tem que mandar fazer o som o blender é um software open source que aliás eu não sabia disso fui pesquisar e isso explica porque ele é gratuito na Steam open source é pra quem não sabe são softwares ou sistemas operacionais de código fonte aberto que são criados e podem ser modificados conforme a vontade de quem os usa embora você não aprende mexer no blender sozinho você não nasce sabendo mexer você tem que pesquisar então você já tem um trabalho aí skin se você não faz skin você tem que mandar fazer skin certo você tem testes você tem horas perdidas aí na frente do computador o computador não funciona sozinho ele depende de energia elétrica energia elétrica é paga como todo mundo sabe internet também é pago isso sem contar senhoras e senhores que você precisa do euro truck para fazer o teste eu nem preciso dizer que o jogo também é pago né galera então beleza isso aqui é um exemplo pessoal se você for modelar o troço do zero agora vamos supor que você compre o 3D eu fiz uma pesquisa pessoal na internet sobre modelos modbus opa me empolguei com a fala aqui quase que eu fui parar no canteiro é o modelo sobre pesquisei sobre preço de modelo 3D de modbus e aí eu descobri pessoal que vocês vão achar modelos 3D desde 15 dólares até mais de 400 e aí por coincidência eu encontrei o modelo do comil campeone só que não o DD o ônibus normal e esse modelo pessoal 3D que eu vi ele saia a 65 dólares que no dia que eu fiz a pesquisa eu pesquisei lá no dólar do dia e ele saia a 363 reais então a gente já está falando aí de preço de custo uma skin em alta resolução custa em média 20, 25 reais se a gente colocar 20 reais e botar 10 skins dentro do mod já são 200 pau certo o Fmod é free mas como eu já acabei de citar tem recursos pagos se você não sabe usar o Fmod e tiver que mandar fazer o som dependendo do som que você quer você vai desembolsar mais uns 150 pau para mandar fazer o som se você quer um mod que nem o do Fábio Apolinário e do Júlio César com animações dependendo do profissional que trabalha com essas animações e conversão você vai gastar aí mais uns 100 conto certo pessoal mais uns 100 conto aí com esses preços que eu acabei de falar de falar para vocês a gente tem um total aí de 813 conto se a gente botar nessa conta aí um valor simbólico para luz e internet nós estamos falando aí de 900 pau a preço a preço de custo do mod 900 pau se eu quiser ter uma margem de lucro de 50% nós já estamos falando aí pessoal de um custo total de 1350 reais para fazer um mod bus se eu quiser recuperar somente o preço de custo eu teria que vender 10 mod a 90 conto certo preço de custo aí eu pergunto aos senhores baseado no que eu acabei de falar tendo em vista que isso que eu pesquisei é um ônibus comum não é um ônibus DD que nem é o padrão do Júlio César que tem o padrão do Mercedes e que tem o padrão do Comil que ficou 10 mil vezes melhor que o Mercedes o cara bota o mod lá em preço de 55 para quem já é cliente 80 na pré-venda e 100 conto após a pré-venda vocês vão me desculpar mas não é tarde compra quem quer e paga quem tem e aí finalizando aqui a conversa o Fábio Apolinário colocou um post sobre o G6 dele num grupo do Facebook e foi um rapazinho lá e perguntou para ele quanto o mod custava e o Fábio Apolinário muito brincalhão como sempre perguntou para o cara quanto você acha que vale o cara virou e falou 20 reais bicho você está de sacanagem né então senhoras e senhores comentário do vídeo está livre para quem escreveu o que quiser quem quiser achar que eu estou errado beleza é a opinião de cada um eu não vou entrar em debate com ninguém só acho que eu devia fazer esse vídeo porque eu acho uma puta de uma sacanagem o que estão fazendo com o Júlio César e também o que fizeram com o Mapa Orb certo comentário está aí quer falar fala quer dar dislike dá estou nem aí eu senhores eu já eu me cito como exemplo que eu já cometi muitos erros já falei muita bobagem já acreditei em pessoas erradas e já paguei caro por isso então a gente aprende cara com os erros a gente evolui então quem achar que vai me ofender e vai me sacanear em comentário está muito enganado já tenho quatro anos já de canal já estou acostumado com essas coisas aí no meio ETS2 na boa estou nem aí falei e tenho dito e vocês aí que a turma do tá caro e a turma do que fica falando bosta dos modos do Júlio César vê se cresçam e amadureçam quem são vocês na fila do pão para estar falando alguma coisa Fábio Apolinário costuma dar um exemplo que é perfeito se você botar o pião na frente do computador com um blender e mandar ele modelar um palito de sorvete ele vai ficar 12 horas lá e não vai conseguir então senhores encerro por aqui esse vídeo agradeço a audiência agradeço o apoio de quem está assistindo ao canal RAG mods utilizados nesse vídeo mapa orb link para compra na descrição new g7 volvo do Júlio César link para compra na descrição e a skin da aviação virtual RAG é minha mod privado beleza fiquem todos com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal RAG fui o próximo Obrigado.